Fala galera, boa de luta, beleza? Olha só, o bicho tá pegando entre Renato Moicano e Dan Hooker. Dan Hooker deu uma entrevista pra um canal gringo e chamou o Renato Moicano de canalha sem queixo. Tudo isso porque o Moicano, quando venceu o Jaylin Turner, falou, tocou no nome do Dan Hooker, falou que o Dan Hooker seria easy money, seria dinheiro fácil, dinheiro todo mundo quer, certo? Aí o Dan Hooker o que que fez? Na hora já gritou, pulou nas tamancas ali e chamou o Renato Moicano de canalha sem queixo. Disse que enfrentaria o Renato Moicano num piscar de olhos, né? Se bem que o Hooker, que volta de lesão, tá parado desde julho de 23, quando ele venceu o Jaylin Turner. Vem de duas vitórias seguidas, o Claudio Puedes e o Jaylin Turner. E ele disse na luta contra o Moicano, o Turner contra o Moicano, que o Turner ia vencer. Então o Moicano ficou mordido com esse negócio. A gente sabe que o Moicano é um cara que não foge da luta, gosta de fazer grandes combates, né? Combates sangrentos que vão ali, é um cara que entrega o Renato Moicano, né? Só que daí é o seguinte, o Dan Hooker pediu Benil Dariush pra lutar na Semana Internacional de Lutas, especificamente no UFC 303, no dia 29 de junho, card de Conor McGregor e Michael Chandler. Diz ele que o Dariush falou, ok, mas tá muito silencioso e não sabe se vai rolar. Então o Dan Hooker já apontou a metralhadora dele pro lado do Moicano. Então podemos ter aí uma ótima luta, Renato Moicano e o Dan Hooker. Lembrando que, já disse, o Hooker vem e tá parado desde julho de 23, vai fazer um ano praticamente, né? Quando essa luta acontecer que vai tá parado. E o Moicano acabou de competir no UFC 300 agora, dia 17 de abril. Então assim, abril, maio, junho, julho, dá pra lutar, né? Dá pro Moicano chegar e lutar num card tão importante. Imagina, lutar no 300, depois no 303. O lance é o seguinte, narrativa tem, esportivamente faz sentido. Se for olhar pro ranking, pro cinturão, nem tanto no caso do Moicano, porque o Hooker tá atrás dele no ranking. É o décimo primeiro. Pro Hooker, olhando pra ranking, é super interessante. Mas se você for olhar ali, pro ranking da categoria peso leve, na frente do Moicano você tem o Max Holloway, que é ranqueado nessa categoria, apesar de lutar no meia-meia, né? É o Rafael Fizeve, que já tá pipocando aí pra lutar o Fizeve. Você tem Michael Chandler, Benil Dariush, Matheus Gamero, e ali o clubinho, né? Pórier pra cima, Goethe, Charles e Armand Saruquian. Então olhando daí pra cima, cara, eu imagino que seja uma luta boa pro Moicano, tá? Se ele não pegar o Pimblet, na Inglaterra, que também é um lutão pro Moicano fazer uma grana e fazer um nome, ele, cara, que vendeu mais... Ele não, né? Mas com aquele discurso lá do Mise, né? Falando que, ó, leia o Mise e tal, o autor vendeu mais de... não sei quantos mil, mais de 100 mil exemplares, cara. Então pra vocês terem uma ideia do alcance aí do Moicano, né? Eu achei que... mais uma vez ele brilhou ali no discurso dele pós-luto. O Moicano tá tirando onda, né? Nessa altura do campeonato tá no auge. E o Hooker é um cara perigoso, um cara bom. Então esses dois podem dar pra gente uma luta muito bacana, muito interessante. Vamos ver o que vem pela frente. Ó, falando nisso, ó, camisa tá rolando, ó. Segura essa besteira, papai. Vai lá no link, tá na descrição da minha loja. E adquira a sua também, tem vários modelos. Vou botar na tela aqui os modelos, as cores. Pra você poder comprar e adquirir e desfrutar da minha coleção de camisas em parceria com a Reserva Inc. e com o designer Gui Gianelli. Valeu, tamo juntos. Daqui a pouco, amanhã ou depois, eu volto com mais um vídeo. Vou fazer mais vídeos desse formato aqui agora. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Quero fazer mais conteúdo. Tá presente aqui diariamente. E pegando as notícias e alimentando vocês aqui daquele jeito, né? De sopetão de uma vez só, sem muito corte, sem muita pausa. Sem pensar muito, sem escrever. Fico muito animado pra Renato Moicano e o Dan Hooker. Eu acho que os dois podem travar uma batalha. E o Dariush pode ser que fique fora dessa dança aí, né? Vamos ver. Esse jogo é importante. Como diz meu amigo Renato Rebelo, é o jogo da atenção. E são dois caras que chamam a atenção, que matam no peito. O Dariush é um cara mais silencioso. Acaba que se bobear vai ser bypassado nessa história toda. E pode pintar aí um casca grossa desses aí pela frente. E acabar servindo de escada, né? O bom lutador Benio Dariush. Me fala o que você acha desse triângulo da porrada entre eles aí. Beleza? Curte, comenta, compartilha. Tamo juntos. Bom dia, boa sorte, boa noite, boa tarde. Até sempre. Valeu.